Ó, meu amigo Bruno É nóis Conhecido como Bumba Bumba, conta um pouco da tua história aqui pra gente Quanto tempo tem que você perdeu o movimento? 14 anos 14 anos E Bumba, me fala uma coisa Como é que tá aqui? Tá bom demais, é vivendo e achando bom É, é, é... As dificuldades vêm, mas a gente... As dificuldades vêm, o caba se esquece de um, aí vem outro Aí supera Vai relevando Vai relevando a vida O que é que você diz pras pessoas hoje, é, 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 Bruno Que às vezes tem saúde, tem dinheiro, tem tudo Mas parece que tem uma tristeza dentro delas O que é que você diz pra essas pessoas? É pensar em viver e achar bom Porque a vida é boa A vida não tem coisa melhor do que a vida, não Ô, 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 Bruno, a mesma coisa Tu tem dó de tu mesmo? Rapaz, não tenho não Eu tô bom, tô vivendo Tá bem Tu tem aquele sentimento de coitadinho? Eu não, sou um herói, tô vivendo Tô vivendo, é isso sim Que Deus é bom Que Deus é bom A luta vem, a gente se entristece Levanta a cabeça, supera Eu só fico triste meia hora E depois... Depois tô alegre, satisfeito E levando a vida E levando como Deus Rapaz, tu tá de carro novo ali que eu vi agora Foi, te deram o quê? Uma, uma, uma... Aquilo é o quê? Uma, uma... Uma cadeira motorizada Cadeira motorizada Aí tu vive agora pra cima e pra baixo Ali é minha vida, minhas pernas, minhas mãos e tudo E feliz E feliz e achando bom Tá certo Eu lembro, Bruno Que a gente passou aqui uma época Que você tava muito difícil aí A situação Tava mesmo Complicada A gente veio aqui, fez uma oração Deus te abençoou E daquele dia que ele fez uma oração Até hoje Eu tô aqui, bando tapado de novo Feliz da vida Feliz da vida Enfrentou aquela questão lá Que o Natécio até deu uma força O pessoal de Inapia Os guardas se juntaram Fizeram aquela força Tudo, tudo, tudo O que você disse pra esse pessoal? Que ele te mandou uma ajuda Eu disse que Deus abençoe E seja muito feliz Que eu tô aqui Graças a vocês e a Deus Graças a eles e a eu E eu tô achando bom E tô vivendo Foi uma de vocês também que me ajudaram Que benção Eu fico feliz em ver você Com essa alegria E tá voltando aqui mais um ano Ver você Sempre, todo ano que eu venho aqui Eu vejo você Eu nunca cheguei aqui pra ver você Onde eu cheguei você tava mal Você tava mal de verdade Mal, nunca fico triste Mas você levantou a cabeça E quando eu vejo aqui você alegre Eu fico feliz, de verdade Eu não fico triste não Posso tá com uma pedra aqui Só assim, ó Pra mim tá bom Pra mim tá bom E essa barba que é pra ficar na moda, é? Rapaz, é porque eu ia pintar Pra ficar como Papai Noel Era não Hoje eu vou cortar o cabelo E a baiba hoje Eita, bicho de uma barba Tu lembra da Quando a gente era moleque As peripeças que tu aprontava Eu lembro de tudo Minha cabeça é o computador bom Vixe, não fazia umas bagunças a ver Não fazia não Em cima do muro do povo Toda, toda, todo dia Eu lembro que uma vez Nós tava jogando bola E o time de futebol inteiro Em cima de nós Tô com a trave em cima dos cabras E o circo ali E o circo ali que botaram fogo com nós dentro Nós tinha um circo Nós éramos o mágico O palhaço E tinha as palharinas E botaram fogo com nós dentro E nós estamos aqui E nós estamos aqui Vivendo e achando boas Não estamos nem aí É, pessoal Talvez vocês aqui da cidadinha Pino consiga perceber Mas Quem tem contato pessoal Com esse rapaz Sabe a força de vida Que ele tem E eu me inspiro com isso aqui Eu me inspiro com esse tipo de pessoa Eu nunca cheguei aqui Pra ver esse camarada Fala mal de alguém Fala mal da vida Fala mal de Deus Dizer que Deus não existe A fé é inabalável Verdade Deus em primeiro lugar Aqui na vida desse ser humano Eu nunca vi ele dizer Deus abençoa os outros E me abandonou Não, ele nunca colocou isso pra fora Isso é bacana Estou esperando por Deus Um dia dele vem me passar a mão nele Isso, em nome de Jesus Estou nem em ama, filho Dando risada O tempo é que é bom Bunda, o que você disse pro pessoal hoje 2019 finalizando Natal, Ano Novo O que você disse pro pessoal? Eu digo que vocês Jovens de Inapim Se inspiram em mim Que eu era um jovem Danado era eu E olha minhas condições hoje, doutor Mas estou vivendo e achando bom E um abraço E Deus abençoe vocês tudinho Feliz Ano Novo Feliz Natal E que Deus os abençoe